Duas mulheres foram flagradas aí, saindo na mão. Bota a tela cheia, me tira do ar aí, pronto. Aí, ó. A gordinha aí, peso pesado, foi pra cima da outra. Diz que a outra é talarica! Aumenta o som. Não deixa ela apanhar não, véi. Tenta separar aí. Tenta separar aí. Tenta aí, vocês é um. Eu ia lhe pegar! Eu ia lhe pegar! Pera não apanhar. Isso é você que eu ia lhe pegar! Você vai ficar marido dos outros cachorras! Eu não gosto nem eu de você me segurando. Não me segure nada, você vai ficar marido. Me sobe aqui, me sobe. Pera não apanhar, viu? Eu ia lhe pegar! Eu ia lhe pegar! Você vai ficar marido dos outros cachorras! Você que ia lhe pegar! Gosta de ficar dando em cima de homem casado, é isso aí, ó. Deixa, deixa ela. Peso Pesado falou, disse a você que ia lhe pegar. E foi daquele jeitão. Aí, ó. Essa de preto disse que tava retada. Tava retada que a outra tava dando em cima do marido dela. Olha, botou o rosto no asfalto. É. Rapaz, é todo dia uma briga de mulher, né? Que isso? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.